Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou dois a dois na sua frente a toda cidade e lugar aonde ele próprio devia ir e dizia-lhes a messe é grande mas os trabalhadores são poucos por isso pedia ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita eis que vos envio como cordeiros para o meio de lobos não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias e não cumprimenteis ninguém pelo caminho em qualquer casa em que entrardes dizei primeiro a paz esteja nesta casa se ali morar um amigo da paz a vossa paz repousará sobre ele se não ela voltará para vós permanecei naquela mesma casa comei e bebei do que tiverem porque o trabalhador merece o seu salário não passeis de casa em casa quando entrardes numa cidade e fordes bem recebidos comei do que vos servirem curai os doentes que nela houver e dizei ao povo o reino de Deus está próximo de vós palavra da salvação glória a vós senhor podemos sentar um instante ave maria cheia de graça o senhor é convosco bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre então hoje celebramos esse grande evangelista são lucas evangelista é um grande testemunho para nós são lucas porque era um homem da ciência lucas era médico mas atraído pela graça de Deus fez a experiência com a graça de Deus e se dedicou totalmente ao reino mesmo na sua profissão de médico lucas nós sabemos ele foi secretário do apóstolo paulo por isso o evangelho de lucas é tão rico em detalhes lucas andou com paulo nas suas viagens acompanhava paulo tomava notas ia aprendendo também ele tem no novo testamento são dois livros de São Lucas atribuídos a ele o primeiro é o evangelho de Lucas e o outro livro que é atribuído também a esse grande evangelista são os atos dos apóstolos onde ali tem toda a narrativa da igreja no seu primeiro século toda aquela beleza dos apóstolos após a ressurreição de Cristo a força do Espírito Santo operando na igreja que estava nascendo e Lucas participou de tudo isto tomou nota deixou tudo escrito quem quiser estiver um pouco fraco na fé estiver desanimado depois pegue o livro dos atos dos apóstolos e leia para ver ali o Espírito Santo agindo nos homens a força do Espírito Santo por isso também o evangelho de Lucas tem muito esse detalhe é chamado também o evangelho do Espírito Santo o evangelho de Lucas é chamado dessa forma porque ele narra também essa ação do Espírito Santo várias vezes no evangelho dele ele repete esse termo o Espírito Santo o Espírito Santo é também chamado é o evangelho que tem mais detalhes da infância de Jesus Cristo o evangelho de Lucas inclusive pela história se sabe que Lucas com certeza conviveu com Nossa Senhora conviveu com a Virgem Maria por isso tantos detalhes se formos olhar o evangelho dele tem o Magnificat que é aquela oração de Maria e o louvor de Maria ele com certeza ouviu de Nossa Senhora mesmo aquela narrativa tem também o cântico de Zacarias tem os detalhes é o que tem mais detalhes da infância de Nosso Senhor Jesus Cristo desde o seu nascimento até os 12 anos quando ele foi apresentado no templo então esse evangelho de Lucas que com certeza ouviu diretamente da Virgem Maria os detalhes não dá para saber detalhes daquela forma da anunciação como ele narra Lucas capítulo 1 a anunciação bem narrado então essa é a beleza do evangelho de Lucas para nós hoje é também chamado o evangelho da misericórdia porque tem as parábolas da misericórdia Lucas capítulo 15 o capítulo 15 de Lucas tem aquela parábola que é clássica é conhecida até nos meios que não são católicos até quem não crê em Deus deve ter ouvido já essa parábola qual é a parábola que Lucas tem que é conhecido no mundo todo de um filho que voltou estão lembrados dessa parábola? um filho que estava em terras distantes terra longínqua quem é o filho pródigo está em Lucas 15 essa parábola de Lucas essa beleza da misericórdia de Deus que atrai o pecador que chama de volta Deus que acolhe ele soube colher muito bem isso dos lábios de Jesus ouviu com certeza de São Pedro talvez porque ele também conviveu com São Pedro a outra parábola desse capítulo é a da ovelha perdida que somos também cada um de nós é a ovelha perdida Lucas soube colocar o pastor que vai atrás da ovelha que se perde das 100 ovelhas e aquela mulher que achou a moeda a moeda lá do seu matrimônio por isso era o valor dessa moeda a mulher judia quando ela casava ela recebia aquelas moedas 10 moedas era como se fosse a benção do matrimônio dela e aquela mulher perdeu a moeda nós até ficamos admirados como é que essa mulher perdeu a moeda e fica desesperada desse jeito e quando acha se alegra com os vizinhos é porque era a benção do matrimônio da mulher ela achou aquela moeda perdida que também representa cada um de nós esses detalhes foi Lucas que conseguiu colher e colocar no seu evangelho então vamos muito suplicar a São Lucas hoje está tendo o seminário de vida dos jovens daqui a pouco estão indo é um envio para vocês também isso porque Lucas nos ensina também 72 foram chamados tinha 12 que moravam com Jesus que era mais perto dele em Cafarnaum que conviviam na intimidade de Jesus Cristo ele ia formando pessoalmente aqueles 12 mas também ele escolheu 72 o que quer dizer 72 esse número é simbólico quer dizer exatamente o número de países o número de nações que tinha naquela época o que quer dizer isso então a mensagem que passa o evangelho é para toda a humanidade o evangelho e nós somos estes os batizados os católicos chamados a como São Lucas também levar esse reino de Deus que o nosso Senhor diz aqui o reino de Deus está no meio de vós quem é o reino de Deus é o próprio Jesus Cristo a pessoa dele no meio de nós então esse é o chamado do batizado ninguém pode se furtar ir de dois em dois confiar na providência divina por isso que ele fala não leveis bolsa nem sacola não é que não precise disso precisa mas nosso Senhor quer dizer o que? não confieis no braço humano somente na previdência humana que prevê tudo é importante prever mas sobretudo a providência divina isso que dá força à missão e todo batizado tem uma missão o 72 aqui é o mundo inteiro que é alcançado no meu trabalho no meu matrimônio na minha casa o solteiro o jovem o celibatário o missionário todos tem a missão de levar exatamente essa paz está aqui ó ele diz assim em qualquer casa que vocês entrarem qual é a riqueza que eu tenho que dar como batizado para qualquer casa que eu entrar? a paz o batizado o católico o homem de Deus a mulher de Deus ele tem essa riqueza de dar a paz e por isso que ele fala essa paz é tão forte se eu estou em comunhão com Cristo que se não me receber ela volta para mim tão forte é essa paz então essa é a nossa missão peçamos por São Lucas esta reconciliação de sermos homens e mulheres de paz não é qualquer paz não é uma paz que passa é uma paz de reconciliação com o Pai das Misericórdias no Filho que é Jesus Cristo na força do Espírito Santo conosco mesmo me reconciliou comigo eu vou ficando em paz e essa paz transborda então é essa paz que São Lucas vai nos ensinando agradeçamos a esse apóstolo a esse evangelista pelo seu testemunho peçamos por ele também pela cura porque era médico peçamos também pelos médicos também hoje instrumentos de Deus muito tentados também muito tentados ao pecado pela mentalidade que se tem contra a vida tantas vezes os médicos estão nesse meio peçamos também por eles para que sejam instrumentos da cura de Deus para as pessoas louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo para sempre seja louvado vamos agora para a segunda mesa para a segunda mesa